Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Edgar Gregg Aqui são minhas redes sociais, pra vocês me seguirem A gente fica cada vez mais juntinho E se você é novo ou nova, caiu aqui nesse canal por acaso Aproveita, já se inscreve, aperta o botãozinho vermelho aí Que não vai cair seu dedo e você vai estar me ajudando muito, muito, muito Já deixa like também no início do vídeo, porque isso me ajuda demais E se você é novo ou nova, comenta aqui, deixa aqui nos comentários pra eu saber Seja muito bem-vindo E seguinte, gente, no vídeo de hoje eu decidi gravar pra vocês aí Um vlog bem realzão, bem vida real mesmo Então se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste esse vídeo até o final pra você não perder nada E seguinte, gente, como eu falei, eu vou gravar um vlog bem real pra vocês Então não se assustem com o que eu vou mostrar Mas hoje eu vou pegar e limpar a casa Não vou fazer faxina, vou só limpar mesmo, organizar Mas gente, olha a situação da minha pia Fiz um café da manhã hoje, uma crepioca Então deixei tudo aqui porque eu vou começar a limpar agora o fogão Enfim, a sala A sala tá mais ou menos organizada, como vocês podem ver Não está muito bagunçado, mas precisa dar uma arrumada na sala Banheiro precisa ser limpado Olha a situação do quarto, do closet, gente A zona que isso tá Tá muito bagunçado Tem essa caixa aqui da Isabela que ainda não guardei as coisas, ainda não me desfiz Então vou fazer isso hoje também Enfim, vou até pegar o tripé aqui já Porque eu vou começar com vocês já lavando a louça E como vocês viram, tem toda a louça do café da manhã que eu ainda não levei Ai gente, só Deus, viu? Olha o quintal Os nossos bichos, não sei se o de vocês é assim também Mas olha isso, parece que eles comem mais fora do que dentro dos potes Mas enfim, né gente, eu vou limpar tudo Deixa eu já mostrar pra vocês como que tá a minha horta A gente tá... tá morrendo Ai gente, acho que não vai dar certo Tô aguando ela todos os dias de manhã À tarde quando eu vejo que tá muito sol Eu coloco água de novo, mas não tá indo A samambaia segue viva Meu pé de pimenta tá cheinho de pimenta Que inclusive eu preciso tirar Mas é isso, gente A horta acho que não vai virar muito tempo Acho que eu vou ter que desistir dessa ideia Porque realmente acho que não vai funcionar Não nasci pra ter hortas Mas enfim, galera, como eu falei pra vocês Vou começar aqui lavando as louças Vou parar a câmera aqui no tripé A do meu celular, no caso, pra pôr no timelapse E vocês acompanham aí eu lavando a louça Espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo Se você gosta de vídeo desse estilo Deixa aqui nos comentários pra eu saber E poder gravar mais pra vocês Vídeos de rotina, de dia a dia Essas coisas que eu acho Acredito que vocês amam Porque sempre me pedem pra gravar Então por isso que eu estou gravando aqui pra vocês E hoje também, além de limpar a casa Eu vou lavar a roupa Então o que eu vou fazer Vou terminar aqui de lavar a louça Porque louça na pia me dá gatilho Não suporto louça na pia Então eu vou começar lavando as louças da pia Tirando esses lixos Aí eu já vou ali na lavanderia Pra poder separar as roupas Começar a colocar pra bater Tudo certinho, bonitinho E vai acompanhando tudo daí Assiste esse vídeo até o final Pra me dar essa força E é nóis, galera Deixa eu parar vocês aqui no tripé Colocar no timelapse da vida Porque vocês sabem que eu amo Usar o timelapse Naquele dia tudo rapidinho Pro vídeo não ficar tão cansativo E é isso Se você está com louça suja Pega esse vídeo Pega seu celular Coloca ele aí na frente da pia Vai me assistindo E já vai lavando sua louça também E é nóis, beleza? Beleza, criança? Até já, já, então, gente Pronto, gente Primeira etapa foi Fia limpa Fogão também limpo Como eu falei, hoje não é uma faxina Então eu estou limpando bem superficialmente Tá? É só pra organizar a casa mesmo Caso vocês queiram que eu grave o dia da faxina Deixe aqui nos comentários Que eu gravo pra vocês Mas eu acho que é uma limpeza bem superficial mesmo Só pra poder organizar a casa e tudo mais Gente, olha o colchão que meu pai fez pra mim Ele tá até sujo Já tem que lavar E se você é de Campinas, região E queira reformar colchão Colchão novo Etc Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp dele Pra vocês entrarem em contato Pra poder orçar Que ele faz entrega aqui na região de Campinas Tá bom? Então caso vocês queiram Entre em contato aí com ele Demorou Gente, olha o tanto de roupa Sexto tá cheio Cheio, cheio, cheio de roupa suja Tem roupa, toalha Enfim Vou separar aqui as pretas Das coloridas Vocês também são do time que separa? Eu desde pequena aprendi com a minha mãe Que tem que separar Roupa preta, de roupa branca Enfim E colorida, né? Vou separar aqui certinho E já já eu volto aqui com vocês Pra gente conversar um pouquinho mais Porque eu vou pôr pra lavar Porque a nossa máquina Ela é muito antiga Essa máquina aqui E a gente comprou ela usada Na época que a gente casou Foi morar junto E tudo mais Então o que que acontece? Ela não é tão boa Porque, né? Já tá velhinha, bichinho Inclusive a gente quer trocar Tá nos nossos planos aí Mais pra frente Trocar ela Então o que a gente faz? Pra lavar A gente tem que colocar ela Naquele modo Como que chama? Pesado Sujeira pesada Então demora muito tempo É tipo quase duas horas Pra ela bater uma máquina Então eu já vou pôr agora Logo cedo Porque aí quando eu for Conforme for lavando Eu já vou lá Limpando a casa Barrendo, passando pano E tudo mais Entendeu, galera? Então por isso que eu já vou pôr pra bater Gente, parece que é muita roupa Só que A maioria é colorida e preta Então dá pra lavar fácil Em duas máquinas, entendeu? Por mais que ela esteja É sobre isso Por mais que ela esteja Ruizinha, como eu falei pra vocês Quando põe no pesado Suja, ela bate E ela é de 12 quilos Então ela aguenta bastante coisa Entendeu? Então por isso que eu separo Em dois montinhos Só colorido Três, né? Colorido, preto e branco Aí toalha, tapete Essas coisas Eu lavo tudo separado Lavo depois Mas enfim, gente Tá separado aqui Vou começar já pelas pretas Que é a maior que tem Maior quantidade Vou pôr ali na máquina pra bater E assim que eu pôr pra bater Tudo certinho Eu pego vocês de novo Pra gente já começar a varrer Inclusive a Eugard Precisa comprar rodo e vassoura Porque a nossa vassoura Já tá destruída E quebrou o cabo dela Tá aqui o cabo Quebrou Tem que usar o cabo do banheiro E ela tá bem ruimzinha Ai, gente Esses dias Eu tô andando tão mal Psicologicamente Tipo Triste Sem vontade de fazer nada Sabe? Sem ânimo Por isso que a casa Tá desse jeito Só deixando ela Mas enfim É isso, né, gente? Faz parte da vida Do ser humano Vou pôr as roupas aqui Pra bater então E já já a gente volta A se falar Já vai deixando seu like Se você ainda não deixou, viu? Já deixa o like aí Pra ajudar o amiguinho Vou parar vocês aqui E começar a fazer Porque senão Eu não vou terminar Nunca Espero que minha câmera Não caia, gente Eu espero que esteja Pegando bonitinho Pra vocês Senão eu vou cortar Essa parte Fui Pronto, gente Já coloquei ali Pra bater O ruim dessa máquina É que o cabinho Ele não encaixa aqui Sabe? Pra jogar fora A água suja Então fica caindo no quintal Mas como eu vou limpar o quintal Eu não vou nem tirar Essa exação Porque eu vou Acabar jogando fora mesmo De qualquer jeito Porque cai no chão Pega sujeito e tudo mais Então eu vou deixar Que depois eu só venho Tirando sujeira grossa mesmo E jogar o balde Com sabão em pó E tudo mais Mas enfim, gente Tá aqui já pra bater Ó Tá vendo que uma máquina Tá ruim? Tem que ficar apertando Pra ela ligar Inclusive toda vez Que eu ponho ela pra lavar Eu espero ela cair a água Começar a funcionar Porque essa máquina Realmente, gente Ela tá bem ruim E acho que deu pra ver Que ela tá bem suja também Porque onde a gente mora Pegava, pegava muito poeira Muito poeira a máquina Porque ela ficava Na área totalmente Quase totalmente aberta Se era coberta Onde a máquina ficava mesmo Então ela tá bem suja também Mas enfim, gente Pelo menos temos, né? Sou grato por isso Mas enfim Começou já a rodar aqui A vassoura Acabei de pegar a vassoura E agora é que começar A barrer a casa, né? Mas antes vou Ai, já Eita, desculpa Já vou começar A tirar as coisas Tirar o Ventilador Tirar essas coisas Do chão Como eu falei Repito Não é uma faxina É só uma limpeza Uma organização Na casa E é isso Que temos para hoje Deixa eu Tirar essas coisas aqui E depois eu volto Aqui a falar com vocês Tenho que lembrar o Igor De comprar a ração da Mia Acabou ontem A ração da Mia Deu para ela só tomar café Tomar café hoje Então tem que lembrar o Igor disso Gente, eu quero comprar Um aspirador de pó Aqui para casa Você que tem aspirador de pó Você acha que funciona? Deixa aqui nos comentários Para eu saber Se vale a pena o investimento Ou não Enfim, deixa eu parar de falar E agilizar aqui Acho que eu vou pôr as roupas Brancas de molho Mas enfim Preciso limpar a casa primeiro Porque só temos um balde Eu vou usar ele Já volto, galera Fui, 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 fui Já volto Logo estou com vocês de novo Gente Vocês não vão acreditar No que aconteceu Lembra que eu falei Que a máquina Ai, tem que rir Para não chorar Lembra que eu falei Que a máquina Estava ruim e tudo mais Gente, ela acabou de quebrar Olha isso O negócio caiu Ela soltou Tipo, não é peso da roupa Porque eu sempre não ia ver Essa quantidade de roupa Mas a máquina Simplesmente quebrou Quebrou, gente Ai, eu não acredito Que isso aconteceu De verdade Não creio Estou muito triste Ela quebrou Eu vi que estava saindo muita água Não parava de sair água Não parava de sair água Vim ver A máquina simplesmente Caiu Esse negócio Está vendo Que ele não é Para ficar baixo assim Eu acho que não Ai, quebrou Ai, não acredito Que a gente vai ter que chamar Ai, molhou o cabelo A gente vai ter que chamar alguém Para vir arrumar Ai, cacete Deixa eu tentar Pelo menos tirar Água, né Ver se sai Não sei o que eu vou fazer Tem que estender essa roupa Do jeito que está Vamos lá Agora está saindo Estender a roupa Do jeito que está E tentar Ver de arrumar Essa máquina Porque como vocês podem ver Roupa é o que não falta Para lavar, né Mas enfim Gente Eu não acredito nisso De verdade Não acredito Que isso aconteceu Enfim Deixar essa escova Então pedi para ele já Passar lá na minha sogra Pegar o nosso Trazer E buscar o que a gente Deu para eles Então Vou afastar esse sofá Vou varrer por baixo Deixar ele Limpo, né Deixar tudo limpinho aqui Porque a hora que ele chegar A sala já vai estar limpa Para receber o sofá novo Mas enfim É isso Agora eu não sei o que fazer Com essa máquina Está escorrendo a água ali Vou tentar mexer nela Ver se dá para arrumar Se não dá para arrumar Ou comprar uma nova já Ou comprar um tenquinho Para a gente poder Se virando aí Quanto der Porque Sinceramente Eu não sei O que aconteceu Gente O pior de verdade Não foi peso Pode ver que eu deixei na média Não coloquei nem na alta O nível da água Gente Tá tudo certo Sempre lave essa quantidade de roupa De verdade Eu não sei Tô indignado Indignado Perdi até O pique do vídeo aqui Mas enfim Vou tentar resolver aqui a máquina Ver se eu consigo Se eu não consigo Eu falo para vocês Vou limpar aí a parte de baixo do sofá E depois eu volto aqui A falar com vocês O que que deu, tá Ai, é isso Ah, Senhor Jesus Triste Estou Gente, é o seguinte Eu tirei a água da máquina E tinha colocado ela para centrifugar Para centrifugar ela foi normal O que eu vou fazer Eu vou deixar aqui no baixo O medidor de água no baixo E vou tentar de novo Ficar esperando para ver Se eu ver que ela continua subindo água É porque realmente deu pano Se por um acaso Parar de subir E ficar no médio Talvez seja a função do alto Mas de qualquer forma Depois eu vou ter que jogar Mais amaciante E mais sabão em pó Porque já foi tudo nessa primeira Mas enfim A água está caindo E ela subiu Está vendo Ela desceu por conta do peso da água E é isso, gente Agora eu vou ficar aqui Plantado em frente à máquina Esperando ela Ver se ela vai subir Se ela vai cair O que vai acontecer Uma vez aconteceu isso Há muito tempo atrás Ai o cara veio arrumar Ele pegou e falou Que era por conta do Tipo uma pecinha Que era do nivelador de água Porque ela enchia Enchia, enchia E transbordava E não parava de encher Entendeu? Então eu acho Que deve ser a mesma coisa Que aconteceu Se for Acho que a gente vai acabar Optando por arrumar de novo Do que trocar Não sei ainda Eu tenho que ver Porque o Igor Ele prefere já trocar Sabe? Quebrou, já trocou Só que eu fico meio assim Porque máquina não é barato Não adianta comprar uma máquina Que não seja boa Já que vai comprar Comprar uma boa Mas enfim Vamos esperar aqui Para ver Está enchendo de novo Ai se der certo Eu falo para vocês Se der errado Eu volto aqui E falo para vocês também Mas é isso gente Vou esperar aqui Depois eu vou terminar de varrer Eu vou limpar a casa Não vou nem gravar para vocês Isso porque né Não faz sentido Vocês sabem como limpar a casa E aí eu gravo para vocês Do sofá Vou atualizando tudo Bonitinho para vocês Tá? Mas é isso Vamos ver Retorcem aí por mim Para essa máquina Não dar pau Pior que eu tinha acabado De falar para vocês Que eu sempre fico aqui olhando Porque como ela é antiga E tudo mais Eu fico com receio Mas é isso Acontece nas melhores famílias E nos melhores vlogs Bom gente Seguinte Terminei Acabei A máquina realmente Já era Tentei colocar no mínimo De água possível Porém mesmo assim Ela não parava de subir água E eu desliguei ela Para não ficar gastando água Aí a gente vai ver Se vai atrás de arrumar Se vai trocar Estendi as roupas aqui De qualquer jeito Só para secar mesmo E voltar para o cesto De roupa suja Lá vem o quintal E agora Para finalizar de vez A faxina A faxina não A limpeza Jogar um bom ar Pela casa Jogar aqui no banheiro Vai jogando bom ar Cheirinho bom Amo bom ar Gente Eu queria Gente Uma dica para vocês Sempre joguem bom ar Nessas Plantas Falsas Sabe Porque Fica um cheirinho Na casa Tão gostoso Enfim Vou jogar aqui O bom ar Em tudo Jogando tudo 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 E Pim de faxina Queria voltar Para os meus tapetes Em casa Eu e o Rick A gente ganhou um jogo De tapete para a cozinha Numa rifa Que minha tia fez Nunca ganhou rifa A gente ganhei essa De tapete De crochê vermelho Para a cozinha Sabe Tem a passadeira Enfim Um conjuntinho De tapetes Porém Como eu falei para vocês A gata Estava na vibe De fazer coisa errada Acho que eu já comentei Aqui com vocês Aqui ó Está tudo aqui Os tapetes Tem que deixar aqui Porque não tem onde pôr A gente precisa comprar Um outro armário Que eles De organizar mesmo Sabe Esqueci agora o nome É Armário organizador Que chama Para poder colocar Essas coisas Mas enfim Voltando Estava falando Queria pôr os tapetes De volta Porém a gata Ela não está fazendo Certinho na área Ela parou Depois que a gente Levou ela no veterinário Comprou os remédios E tudo certinho Aí hoje eu ia pôr de novo Mas como a máquina Quebrou Vai que ela resolve Fazer coisa errada E eu tenho que lavar Esse tapete na mão Né gente Aí não dá Não dá Então optei por não deixar Mas é isso Por enquanto eu vou parar De gravar aqui Porque agora eu vou Fazer as coisas do canal Aproveitar que hoje Eu estou de boa E fazer as coisas do canal Já Até estou ligando Aqui o notebook Para começar a fazer Aí eu vou esperar Ver se meu pai Vai conseguir trazer Hoje ou não O sofá Para a gente fazer Essa troca Ele levar o que a gente Deu Trazer o que a gente Ganhou da minha sogra Aí se por acaso Ele trouxer Eu mostro para vocês Aí depois Senão a gente volta Aqui para finalizar Esse vídeo Mas é isso Gente Por enquanto Já tomei um banho Também Já estou fresquinho E agora é cuidar As coisas aí do canal Para a gente Conseguir crescer Cada vez mais Então por isso Que sempre falo para vocês Se inscreve Se inscreve Se inscreve Porque me ajuda muito Gente Muito, muito, muito Vocês não tem noção De como isso me ajuda Se inscrevendo Divulgando Compartilhando Deixando like Isso me ajuda demais Então faz isso Para me ajudar Não vai cair o seu dedo Prometo Me ajuda aí Mas por hora é isso Gente Logo mais eu volto Aqui com vocês E a gente vê Se vai trocar o sofá Ou não Porque eu estou ansioso Acho que vai ficar lindo Com o sofá cinza E o Igor quer comprar Aqueles tapetes Que é preto e branco Sabe? Bem de blogueira Mas ele é muito caro Então a gente está esperando Sobrar verba Mas enfim Por enquanto é isso Logo mais eu volto Com vocês Espero que vocês estejam gostando De acompanhar esse Dia de limpeza Aqui da casa Limpeza e organização É nóis Bom gente Seguinte Já trocamos o sofá Desculpa estar suado Mas gente Que canseira Esse é o novo sofá Que nós teremos na sala É o sofá Que ficava lá Na casa da minha sogra E quando ela deu Ela falou Que a gente precisava lavar Aí a gente vai atrás De achar um lugar Para lavar ele Mas gente Eu amei 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 Porque a sala Agora está muito mais espaçosa Não sei se vocês vão Conseguir notar a diferença Mas o nosso Ele era comprido Ele tinha 2 metros e 10 Eu acho Então essa mesinha De canto Ela vem aqui Aí o sofá Vinha até aqui Mais ou menos Então agora Ele está para lá Aí esse corredor Ficou bem melhor Para passar agora Aí como eu falei Para vocês Agora eu só preciso Centralizar ele aqui Junto com O nosso rack da sala Depois eu vou ver isso Vou pegar As capas de almofada Que veio no Storage lá da Isa Dela Borges Que a gente comprou A caixa dela Aí eu vou pôr já As capas de almofada aqui Que eu acho que vai ficar Bem legal Mas enfim Gente é isso Esse vai ser o vídeo De hoje A máquina Realmente Já era Inclusive eu e o Igor Já está dando uma olhada Aqui nos sites Dessas lojas de departamento Para ver se a gente Encontra algum Alguma máquina Que esteja com preço bom Para a gente comprar Porque a gente já arrumou ela E quebrou de novo E como eu falei para vocês A gente já comprou ela usada Quando a gente comprou Na verdade minha mãe Deu para a gente E já era usada Então a gente vai Tentar comprar uma nova mesmo Porque ficar arrumando Ficar arrumando Ficar arrumando Só vai ficar gastando dinheiro A gente parcela Um monte de vezes Num valor baixo E vai pagando Mas é isso Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Então se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar muito like Deixa muito muito like Gente porque isso me ajuda muito Se você é novo ou nova Seja muito bem-vindo Já se inscreve Aperta o botãozinho vermelho Divulgue esse canal Com seu primo Com sua amiga Com sua tia Com sua avó Compartilha com geral Para me ajudar a crescer Aqui no YouTube Conto muito Com a ajuda de vocês Já for achar minhas redes sociais Aqui embaixo Para vocês me seguirem A gente ficar cada vez mais juntinho E se você for uma casa Ou for aqui de Campinas E região E conhecer alguma empresa Ou alguma pessoa Que faça a limpeza de sofá Deixe o contato aqui embaixo Para mim nos comentários Para nós entrarmos em contato E orçar Quanto que ficaria Para a gente poder lavar esse sofá Beleza? É isso gente Um beijo Até o próximo vídeo A nossa aula Tchau Eu fui Uou